e nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês alguns tipos de treinamentos da transição ofensiva é o momento onde a sua equipe pode fazer uma uma evolução é uma mudança de comportamento para que você possa pegar a equipe adversário numa situação desprevenida e assim impondo uma situação de jogo para que ela possa evoluir ofensivamente então vamos até lá então ouvido no nosso computador e deixe seu comentário também logo abaixo no vídeo vamos até o computador e mais um vídeo no nosso canal de youtube agora aqui na tela do meu computador nós vamos mostrar para vocês agora tipos de treinamentos de futebol da transição ofensiva o nosso primeiro treinamento é um treinamento que a maioria de vocês já deve ter conhecimento desse treinamento é uma situação de quatro contra dois é um de dois jogadores da equipe amarela nessa questão dessa imagem eles adiantam ao campo adversário para fazer uma situação de quatro contra dois e dois aguardam ali no espaço do meio campo jogadores em azul se conseguirem fazer seis passos consecutivos eles já podem fazer uma inversão jogada para o outro lado com o passe pelo alto você pode fazer tem inclusive até um passe rasteiro é uma situação de transição ofensiva e defensiva também né a partir do momento que os jogadores em azul consegue fazer os seis passos aí os dois jogadores amarela também já pode eles têm a situação de poder retirar essa bola é cortar a linha de passe e se o a equipe aí os jogadores em amarela conseguir tirar a bola três vezes recuperar a bola três vezes a equipe azul passa a marcar o outro lado lá passa a fazer a situação de marcação então dois vão fazer a situação de quatro contra dois do outro lado contra a equipe vermelha e dois azuis esperam aquele espaço ali no campo que está mais enfatizado aí nessa imagem o próximo o próximo vídeo é bem parecido com esse só que nós colocamos quatro mini gols né em cada situações ali onde a equipe é uma situação de quatro contra quatro a equipe vermelha tem a situação de manter a posse de bola né como um coringa também ali uma que está em verde a equipe aí azuis quando recupera essa bola ela já faz uma transição ofensiva rápida para poder marcar ali nos gols na equipe vermelha ataca outro lado lá ou eu você pode fazer sempre a mudança das equipes que começam com a aposta de bola é uma situação também um treino muito interessante de transição ofensiva nesse treinamento aqui agora nós já colocamos já dois gols dois dois gols móveis é um ali no meio campo aonde se tem uma situação de sete contra sete né aonde você pode delimitar por exemplo alguns alguns na verdade é oito contra oito para poder fazer uma situação ali por exemplo na quantidade de toques ou o jogador que sai ali daquela região você pode fazer uma situação de quatro contra quatro alguém você pode fazer uma situação onde ele pode aparecer né e fazer o pivô né e trabalhar para poder adentrar ou para a marcação dos gols né é uma situação também de muita rotatividade de posse de bola e também de finalizações também nessa situação o próximo treino são duas são dois momentos do treino né o primeiro momento como vocês podem ver ali é uma situação de quatro contra dois a equipe vermelha mantém a posse de bola né e quando a equipe amarela os dois jogadores ali recuperam essa bola ela passa a fazer uma situação de posse de bola seis contra quatro aí a equipe vermelha que passa a fazer a parte defensiva então ele faz uma transição defensiva quando essa equipe vermelha nesse segundo momento recuperar a posse de bola ela tem que fazer um gol imediato nos quatro gols mini gols que estão ali nessa imagem tá então são dois momentos um momento de transição defensiva e um momento de transição ofensiva da equipe vermelha e também da equipe amarela a manutenção de bola né num setor maior do campo né nesse treinamento aqui é uma situação quase que parecida uma situação de superioridade numérica cinco contra quatro pode ver que tem três jogadores também aguardando também atrás dos dois mini gols ali marcados ali na intermediária aonde se faz uma situação de ataque contra a defesa né contra uma linha defensiva de quatro jogadores quando essa equipe em vermelho recupera essa posse de bola ela faz uma transição ofensiva pra poder fazer os gols naqueles mini gols ali na questão ali na imagem né é uma situação também de muita 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 transição ofensiva bom esses são os nossos vídeos de tipos de treinamento de transição ofensiva de hoje se você gostou né inscreva-se no canal né faz a sua inscrição no canal para você receber as notificações de novos vídeos e também você possa também estar sempre se atualizando com tipos de treinamento de futebol aqui no nosso canal né é agora você numa próxima oportunidade te vejo no próximo vídeo até a próxima